Salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Otágio BR, galera, espero fazer mais um vídeo pra vocês. Mano, e no vídeo de hoje, galerinha, bora tá reagindo a como seria os monstros e o Mais Game Monsters em 3D, galera. Mas não é aquele 3D do Dawn of Fire que a gente conhece. Um 3D super realista, mano, que eu encontrei um canal aqui no YouTube que faz vídeos muito legais, assim, que é o Funtal, um canal que tem um manito que ele faz um conteúdo muito bem feito. E hoje a gente vai tá reagindo aqui. Eu pedi a permissão dele num comentário lá pra ver se ele deixava eu reagir. Ele deu coração, mas ele não me respondeu. Então talvez por ele ter dado coração no meu comentário, eu acho que ele deixou, né? Caso ele não tenha deixado, ele ache ruim, é só ele comentar nesse vídeo que eu tiro o vídeo do ar aí sem problema algum. E bom, e como vocês estão vendo, tem vários vídeos aqui que eu coloquei pra gente tá reagindo dele, mano. Então a gente vai tá reagindo esses vídeos muito legais. E lembrando, vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Então por favor, galera, por favor, se inscrevam no canal dele. Vai lá, deixa o like nos vídeos e acompanha, mano. Porque vai ter muitos vídeos aqui que eu não vou reagir, que ele já fez. Eu vou reagir só alguns e tem vários outros. Então vai lá e veja também os vídeos que eu não reagi aqui e tantos vídeos que eu reagi também. Então, sem enrolação, bora lá pras reações. Bom, mano, já tô aqui já no Fantominho 3D Animation, mano. Vamos ver como que tá. Lembrando, galerinha, mais uma vez vai lá no canal do nosso manito. É nóis. E bora ver como que tá esse Fantominho. Ô, louco. Ó, mano. Cara, ele tá no 3Dzão muito louco mesmo, viu? Ó. Mano, as esferas dele ficou muito louco, velho. Que da hora, mano. Cara, que louco. Olha, agora vai comparar, né? Ó, mano. Cara, que doideira. Meu webcam tá até em cima aqui, velho. Mas, mano, ficou muito da hora. Vamos voltar um pouco aqui, velho. Ó, se liga, mano. Ele realmente tá no 3D ali. A gente consegue ver. Nossa, mano. Cara, as esferas dele ficaram muito loucas, velho. Cara, que da hora, mano. Ficou top esse Fantominho, viu? Acho que foi o primeiro que ele fez do My Sigmonsters em 3D, cara. E, mano, ficou muito louco, cara. Ficou muito top. Velho, imagina se a BBB faz um jogo em 3D. Se na verdade tem o Playground, então, tipo, mano, a BBB poderia adicionar até mais monstros lá. Eu acho que seria interessante, né? Bom, e agora a gente vai pro próximo, galerinha. Até mudei meu webcam de lugar aí pra poder ficar melhor. Furncorn 3D Animation. Vamos ver como que tá aqui o nosso sabuguinho. Ó, bem diferente do Playground. Ô, louco. Ah, mano, achei interessante o sabuguinho, velho. Cara, muito top, velho. Ó, ó. Ô, louco. Agora, comparando. É realmente, né, mano? Ele tá bem mais realista aqui nesse aqui, mano. Bem mais realista. Cara, que doido. Muito top, muito top. Eu curti o sabuguinho aqui. Todo realista. Muito legal, mano. Ó, ele não tem uma pelugem, né? Meio que a pelugem dele é bem, assim, né? Bem pequena. Mas, cara, achei interessante o sabuguinho, vai. Ele tá bem diferente, assim. Bem diferente, não. Ele tá bem parecido com a versão do Playground, né, mano? Eu curti, eu curti. Bora pro próximo, que agora é o dedo enroscado, né? Ó, o dedo enroscado. Ó, o dedo enroscado ficou da hora, galera. Mano, olha isso. Olha os detalhes da água mexendo. Nossa! Mano. Eu gostei, galera. Ó, a diferença. Olha, a maçãzinha mudando. Cara, que doido. Mano, ficou muito bom. Galera, imagina se no futuro, sei lá, velho, o MySigMonsters faz um aí. Mano, eu fico viajando. Imagina o MySigMonsters faz um MySigMonsters, assim, como o jogo original, em 3Dzão, assim, velho. Cara, eu ia curtir, velho. Ia ficar da hora. Olha isso, mano. Cara, o dedo enroscado ficou top. Eu curti. Acho que foi o melhor até agora dos três que a gente viu. E agora, né, não é um monstro oficial, mas é a UbiBox. UbiBox do Refúgio de Fogo. A UbiBox épica, né, galerinha? Eu dei um corte aí porque tá aparecendo propaganda aqui, então tá tendo muita propaganda. Bom que o Manito aí, né, pelo menos eu tô vendo as propagandas aqui pra ele. E bora ver. UbiBox épica do Refúgio de Fogo. Ó! Mano! Ô, louco! Mano! Muito bem feito! Ah, fomei de do Hal Zibra, né, mano? Olha isso, galera. 3Dzinho bonito, velho, ó. Cara, é muito top! Mano, eu adorei aqui no início. Tipo, meio que ele fez uma animação assim, né, mano? Olha isso! Tipo, não é uma animação do monstro, mas tipo, o vídeo em si, né, dá zoom. Olha isso! Cara, ficou sensacional! Cara, ficou muito louco, não, na moral. Na moral, ficou épico, épico. Eu adori, velho. Ficou muito bom isso aqui, galera. Na moral, olha isso, mano. Imagina um jogo assim. Ô, ia ser louco, viu? Eu ia curtir demais. E agora tem a UbiBox, época dele de frio, né? Vamos ver aqui, ó. Vou até despausar aqui. Ó, mano. Ô, louco, ô, louco, mano. Nossa, velho, ficou muito louca! Nossa, mano. Olha a comparação. Cara! Olha os... Mano, o negócio ali no meio dela mexendo, velho. O centro dela ali, né? Eu esqueci o nome, o núcleo. Cara! Mano, ficou épico, velho, épico. E infelizmente eu tô tampando aqui, né, mano? Quando tá assim, eu tô tampando o nomezinho dele que fica ali no canto, né? Então, me desculpa aí, mano, o que eu coloquei aqui. Porque quando eu vou reagir aqui, né? E fica desse lado aqui, a UbiBox fica do outro ali, né, mano? Então, tipo, fica melhor aqui pra eu tampar a UbiBox do jogo original do que a 3D, né? E, mano, olha isso. Cara, ficou muito top. Parece até que elas do Roblox. Só que é muito mais bem feita, né, mano? Na moral, ficou muito louco. E agora é a de ar? A pessoa tá propagando aqui. Bora lá, galera. De ar? Ô, louco! Nossa, mano! Mano, ela ficou muito bonitinha, velho. O rosto dela. Nossa, ficou muito louco. Olha isso, galera. Mano! Cara, as dimensões... A boquinha dela, tipo... Mano, ficou muito, muito bom! Nossa, velho! Que isso, mano! Na moral, velho! Até pausei aqui. Medo aquela da... Dela, mano, muito louco, velho. Olha isso, velho! Cara, eu adorei a boquinha dela, velho! Olha isso, mano! Ficou muito bem feito! Cara, na moral, não. Essa Ubi Box aqui ficou top. Agora vai vir a de ouro, galera, ó! Mano! Olha o núcleo dela, que da hora! O olhinho dela, mano! Mano, que da hora! Que da hora! Essa ficou muito boa, ó! Mano, dá pra ver que as dimensões dela ficam bem maiores, né? Como, tipo assim, o olho, a boca! Mano! Cara, que épico, velho! Ó a boquinha dela, mano! Que da hora, mano! Nossa, essa aqui eu curti, velho! Demais, cara! Que isso, mano! Na moral! Vamos pular pra próxima já! Uou de terra! Nossa, galera! Dá um ligue nisso! Cara, que louco! Mano, olha as energias dela, velho! Nossa, mano! Que da hora! Cara, eu adorei! Eu amei! Na moral, olha isso, mano! Ela tá muito linda! Cara, que doido! Pô, aqui não tem comparação, não! Ele parou de fazer as comparações, mano! Mas, cara! Olha isso! Que louco, velho! Sério, não! Essa aqui eu amei, galera! Na moralzinha, mano! Olha essa upbox, mano! Olha os detalhes, mano! O brilho nos olhos dela! Nossa, que realista isso aqui, galera! Na moral mesmo, mano! A BBB deveria, assim, né, mano? Fazer alguma coisa 3D, assim, também! Porque, cara, fica top demais! Que isso! Bora ver agora! Agora a gente vai ver a da ilha de água, né, galerinha? Bora ver aqui! Uh, olha as bolhas! Nossa, mano! Cara, que da hora! Mano, olha o olhinho dela! Nossa, mano! Cara, os pés dela! Mano, tá muito bem feito! Cara, que da hora, não! Na moral... Mano, isso tá evoluindo, velho! A cada monstro que passa, dá pra ver que ele evoluiu muito, velho! Na moral! Na moral, mano! Tá épico! Épico! E agora... O Mabkin! Mano, olha a animaçãozinha dos bracinhos dele! Mano, tá muito bonito isso aqui, velho! O louco, velho! Toma! Nossa, agora tem a comparação, né? Mano! Cara, a dimensão! Dá pra ver, tipo... As costinhas dele, né, mano? Dá pra ver que ele tá de frente! Cara! Que da hora, velho! Na moral, mano! Seria incrível ver isso dentro do próprio jogo, mano! Na moral mesmo, velho! É muito top! E agora é um que vai ficar muito top também! Que é a Almolhada, galera! Bora ver! Uh, louco! Olha as penas dela, mano! Cara! Nossa, velho! Que bonito! Mano! Dá pra ver, tipo... O braço dela passando por trás, assim... Cara, que da hora! Que louco! Ela com as mãozinhas juntas! Cara, que épico! Esse aqui ficou muito bom! Muito bom, cara! Eu curti demais! As penas, velho! Ficou muito realista! Olha isso! Cara! Pô, louco! Não, na moral, velho! Na moral mesmo! Fontal! Fontal! Acho que é assim que se fala o nome dele! Fontal! Fontal, mano! Tá épico demais, meu parceiro! Que isso, mano! E agora a gente vai ver quem? Calma aí! Já até começou aqui isso aí! Calma aí! Calma aí! Um box rara 3D! Bora ver! Ô, louco! Nossa! Meu Deus Mano Cara, esse aqui ficou épico Loading, loading Mano, que da hora, velho Na moral Cara, o B-Box, cara, ficou épica Nossa Nossa, mano Na moral, na moral Olha isso, olha isso Mano, ficou muito bem feito Não, na moral Na moral, olha isso, galera Mano, olha a qualidade disso, velho Ficou linda, velho Ficou muito bom, não Na moral, meu Meu parceiro, você deveria trabalhar na BBB Fazer um jogo em 3D em parceria com eles, na moral Porque eu tô falando aqui Tá épico demais isso aqui Não tem como, cara E agora a dela é de planta, velho O Luco Ó, ó, ó Pão Mano, as madeiras ali Tipo, no braço dela Tá muito, muito bem feito Pão Mano Ô, louco O fundo mudando é muito top Cara, os pés dela Ficou muito bem feito Os detalhes de madeira Ô, na moral, mano Ô, o fundo Mano, ô Esse aqui é o canal dele, galerinho Mano, e tu manja demais, velho Na moral E era essa última que a gente ia ver? Ah, mano Eu não tinha visto que era o último que a gente ia ver Ó, vamos ver de novo Cara, olha os detalhes disso, mano Na moral, deve dar um trabalhão fazer isso Mano, fica incrível, velho Fica muito bom Na moral Sério Meu parceiro Não, na moral, velho Eu adorei de verdade Todos os monstros 3D que tu fez Mano, você mandou bem demais E lembrando, né, galerinha Por favor Vai lá no canal dele Se inscreve Porque ele merece demais Mas ele, por enquanto Tem 20 mil inscritos Então eu quero muito Que vocês apoiem ele Pra ele continuar fazendo Esses monstros em 3D E é claro, mano Vai que no futuro A BBB vê, mano Os vídeos que ele faz aí, mano E tenta trazer algo em 3D também Pro jogo Porque, mano Sério, mano É muito bem feito, velho Na moral mesmo O monstro Mano, eu curti demais A B-Box A área, velho Na moral Ela ficou épica, velho Olha isso, mano É isso que eu tô falando, galera Mas então Esse nosso vídeo Já está ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se você gostou E é claro Mano, por favor Passa no canal dele Créditos a todos Todos os créditos a ele, mano Porque ele manda bem demais E tem muito monstro Vocês viram ali, né Nos videozinhos que aparece Ele já fez o Malanervo Já fez também O Anglom, né, mano Então, mano Tem muito monstro Que ele fez Que eu não mostrei aqui ainda Que com certeza Tá muito, muito top Então vai lá no canal dele Se inscreve Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto, rapaziada Fui Música 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 Música